Alô, meus amigos, um grande abraço. Estamos chegando com 60 minutos com Afonso Alberto. A gente está matando saudade, conversando, batendo um papo, uma prosa legal sobre o fantástico mundo da bola. Hoje não será diferente. Hoje um programa especial, principalmente feito para você, torcedor do Cruzeiro. Aquele que torce pelo Cruzeiro, está preocupado com o Cruzeiro, com a situação do Cruzeiro hoje, o que vive o Cruzeiro nesse fantástico mundo da bola. Está muito alta essa trilha, hein? Nós vamos bater um papo aqui. A gente vai levar um papo aqui, uma prosa legal com dois convidados extremamente especiais. Eu vou bater um papo aqui com o candidato à presidência do Cruzeiro, Nicola... Nicola, meu amigo, depois eu vou falar dele. Ronaldo Granata. Ronaldo Granata, candidato à presidência e o seu vice-presidente. Para a minha surpresa, surpresa agradável, diga-se de passagem, porque é um velho conhecido, um grande amigo que eu fiz no fantástico mundo da bola. Eu digo sempre aqui para vocês, e vocês estão acostumados a ouvir isso há muitos anos, nesses 54 anos de carreira, que no mundo da bola a gente faz muitos conhecidos. Mas eu tenho gente que eu conheço e gente que me conhece assim, saindo pelo ladrão, para dar com o pau. Muita gente. Agora, amigos, conta no dedo. E pode contar nos dedos das mãos do Lula. Dá para contar no dedo, amigo. E eu hoje estou me deparando com um deles, que eu considero meu amigo. Tenho certeza que ele considera também, porque já faz muito tempo que a gente se conhece, e a gente teve sempre uma convivência muito legal, muito legal. E nesse fantástico mundo da bola, o Maurício Silva hoje está de volta. Quando eu digo está de volta, é porque ele estava só descansando, torcendo, ajudando de longe. Mas agora está de volta a batalha para tentar ajudar o Cruzeiro nessa situação que o Cruzeiro está, mas de perto, bem próximo, ajudando o Ronaldo Granata, se eleito for. Então, eu estou muito satisfeito de ver o meu amigo Maurício Silva, que eu não vejo há muito tempo, mas está do lado de lá. Está diferente. O Maurício está com o cabelo da cor do meu. O cabelo do Maurício ficou branco, está da cor do meu. Mas o tempo passa, não é, Maurício? Deixa eu cumprimentar os meus convidados e falar com o torcedor do Cruzeiro, que vale a pena ficar com a gente. E se tem algum amigo que não está nos acompanhando, você pode nos acompanhar pela E-Live, pelo Facebook, Afonso Alberto, da E-Live, pelo Instagram e pelo YouTube. O Wander vai colocar o endereço aí no rodapé durante todo o nosso programa, 60 Minutos com Afonso Alberto. Deixa eu cumprimentar os meus convidados, para que a gente possa começar essa prosa legal, essa conversa nesta noite fria, aqui na belíssima cidade do mais belo horizonte. Ronaldo Granata, muito obrigado pela sua presença. É um prazer conversar com você a respeito do Cruzeiro, falar da bola, principalmente do Cruzeiro, e conversar com você a respeito dessa batalha que você vai ter pela frente no dia 21 próximo, que serão as eleições no Cruzeiro, para a presidência. Você vai enfrentar um candidato forte, como você é forte para ele também. Vai ser, eu tenho certeza, uma eleição muito disputada, uma eleição muito garimpada. O cargo vai ser buscado, garimpado, trabalhado, suado, o cargo da presidência do Cruzeiro. Mas também sei que quem assumir a presidência do Cruzeiro vai estar pegando um rabo de foguete danado, na minha opinião. Vai estar pegando uma situação extremamente complicada, delicada, diferenciada, e tendo que usar muito mais a cabeça, a criatividade, porque a grana vai ser escassa. O maior que seja o trabalho em cima de investidores, de bancos, enfim, em instituições que podem fazer o dinheiro aparecer, vai ser muito difícil pela situação do Cruzeiro. E eu estou aqui, num primeiro momento, aplaudindo a coragem do Ronaldo Granata e do próprio Sérgio Santos Rodrigues. Ronaldo, boa noite, Ronaldo. Bom te receber aqui. Bom, Ronaldo, deixa eu cumprimentar o Maurício também, para a gente começar a prosear. Eu digo que essa conversa minha é uma prosa. Ela tem que ser uma conversa leve, uma conversa light, abordando todos os assuntos. E é claro que aqui a gente não vai perguntar o que o Ronaldo Granata quer responder, nem o que o Maurício quer responder. Nós vamos perguntar o que o Ronaldo Granata precisa responder e o que o Maurício precisa responder. E eles sabem disso. Eles sabem disso. E é claro e evidente que eles vão ficar inteiramente à vontade para responder da maneira que achar que deve, que achar que convém, da maneira que achar que deve ser. Então, meu caro Maurício Silva, que prazer te ver depois de um longo e tenebroso inverno. Mas é bom rever os amigos. E o Maurício, eu não sei, o Maurício é aquela figura extremamente, mas extremamente responsável com aquilo que faz. Um empresário vitorioso. E eu conheço o Maurício já há muitos anos. Mas o Maurício não abre mão da família. Eu tenho certeza também como o Ronaldo Granata não abre. O Maurício não abre mão. E o Maurício Silva dá uma escapada sempre no final de ano, início do ano. Às vezes na metade do ano. Sempre dá uma escapada. O cara fala, vai para a Europa, vai para ele. Não, não. O Maurício vai para uma praia bem perto daqui. Praia de Mineiro. Não sei se ainda vai. Não sei se ainda tem aquela mansão onde ele sempre vai. Meu caro Maurício, um grande abraço. Bom te ver, Maurício. Abraço. Um grande abraço a todos. Prazer em falar contigo. Já realmente há muitos anos. Saudade. Muita saudade dos bons tempos nossos. Na década de 80, dos seus programas. Sempre vivendo no mundo de futebol. Na década de 90. No qual a gente teve uma nova experiência. De grande convivência. Então, aí novamente. Tentando ajudar o Ronaldo. E principalmente ajudar o Cruzeiro. Nesse momento difícil. Conforme você citou aí. Mas alguém que tem que ter essa coragem. De enfrentar. E determina um nó para o Cruzeiro. Conseguir e voltar a ser o grande vencedor que sempre foi. Muito bem. Esse é o nosso Maurício Silva. Eu tenho o BH Esportes. Que ficou no ar 24 anos. O BH Esportes. A minha carreira tem 54 anos. De crônica esportiva. E o Maurício Silva. Com a Auto Silva. Foi um dos primeiros parceiros que eu tive na televisão. E também um grande parceiro que eu tive no rádio. Muito bom rever o Maurício Silva aqui. E nessa luta. Nessa batalha pela presidência do Cruzeiro. Mas, ô Ronaldo. Eu gostaria de saber. Eu quero mandar um grande abraço. Ele deve estar nos acompanhando. Se ele não está acompanhando. É porque o Ronaldo não falou. Se o Ronaldo não falou. É um erro do Ronaldo. O primo dele. Nicola Granata. O Nicola Granata. É do tempo do Maurício Silva. O Nicola Granata. Era diretor do Cruzeiro. Quando o Maurício também participava de diretorias do Cruzeiro. O Nicolinha. Trabalhei muito. Cobrindo o Cruzeiro ao lado dele. E tem muita gente que não sabe. Mas o Nicola Granata. Foi responsável. Pela. venda do Nelinho ao Atlético. O Nelinho saiu do Cruzeiro para o Atlético. Quando eu digo responsável. É porque ele viu. Como eu vi. Nessa época. O presidente do Atlético do Atlético do Atlético do Cruzeiro. E o presidente do Cruzeiro. Era o Felício Brandi. E o Nicola Granata. Era diretor. Fazia parte da direção de futebol do Cruzeiro. E eu conversando com o Emanuel Monteiro. Conversando com o Ivo Melo. Na Vila Olímpica. Eu perguntei ao Emanuel Monteiro. Ô Monteiro. O Will Strick. Afastou o Nelinho. Diz que ele é uma laranja podre. No time do Cruzeiro. Não joga mais. Está afastado. E o Nelinho. Está pensando em abandonar. Vocês compram o Nelinho? O Monteiro falou. Afonso. Negócio entre Atlético e Cruzeiro. É muito difícil. É muito complicado. Mas. Eu acho que compra. Eu vou perguntar para o presidente Elias Calil. Falei. Então pergunta agora. Não existia. O celular estava chegando. O celular estava chegando. Estava começando. Não. Não existia celular na época. Na época não existia celular. Vai lá no telefone da Vila Olímpica. Liga para o Elias Calil e pergunta. Aí o Elias falou. Não. Se o Cruzeiro abrir negócio. Nós vamos conversar. Aí eu fui para a Toca da Raposa. Conversei com o Nicola Granata. e fiz a mesma pergunta. Só invertida. Em vez de comprar. Vocês vendem o Nelinho para o Atlético? O Nicola falou. Opa. É uma pergunta que não dá para eu responder. Só o meu presidente. Feliz Branco. Então pergunta para ele. Aquele telefone de manivela. Da Toca da Raposa. Para o Azevedo. Na Rua dos Guajajaras. Ali no segundo andar da sede do Cruzeiro. Azevedo colocou para o Felício a pergunta do Nicola. O Felício falou. Eu abro o negócio. Então a reunião foi na minha casa. Na Barroca. Não é onde eu estou agora. Na Barroca. Na Rua Campos Elísio para Santa Cruz. vizinho ali do Nicolinha. Ali nós ficamos de oito da noite até as cinco da manhã. Com o Nicola Granata. O Benessi Queiroz. O Manuel Monteiro. O Ivo Melo. Tomando meu uísque. Tomando meu vinho. E acabou dando negócio. Então eu quero dar um grande abraço no Nicola Granata. Ele está vendo o programa, Ronaldo? Tá, ele te assiste. Então tá bom. Um grande abraço para o nosso Nicola. Mas, Ronaldo. Me diga uma coisa. Por que que você cismou de ser presidente do Cruzeiro? Na época que eu posso falar. Eu conheço o Cruzeiro há muito tempo. Cobriu o Cruzeiro durante muitos anos. E eu posso, sem medo de errar. O Maurício pode me corrigir que ele tem mais experiência do que você em Cruzeiro. Eu não tenho medo nenhum de dizer. Você está tentando a presidência de um clube que vive o pior momento da vida dele. Eu falo que é o momento mais importante da nossa história. O momento divisor de águas para nós. O Cruzeiro hoje tem uma chance de começar essa nova caminhada aí, muito bem consolidada e muito bem aparada pelas auditorias que estão vindo aí, pelas pessoas que estão vindo aí. A gente está vindo com gente séria, gente competente e unidos no único propósito, que é o Cruzeiro. Pois é, Ronaldo, mas dentro disso aí que você chama de melhor momento, que você entende que essa união pode chegar... Eu vou pegar um pouquinho para trás, para que você possa esclarecer para mim também. Você ainda não era candidato... O momento mais importante, é o momento mais importante. Um pouquinho lá atrás, você ainda não era candidato, pelo menos oficial, oficialmente você não era candidato. O Sérgio Santos Rodrigues foi candidato na eleição que disputou com o Wagner e depois candidato agora. Mas o Sérgio Santos Rodrigues foi chamado pelo núcleo de gestores do Cruzeiro para tentar um acordo com o Emílio Brandi, que era o candidato lançado pelo núcleo, para ficar até 31 de dezembro deste ano. E com uma nova eleição, no final de outubro, início de novembro, para eleger um candidato à presidência. E que o Sérgio seria o candidato do núcleo de gestores. E aí, se eleito fosse, assumiria em janeiro de 2021. Mas que aí ele retirasse a candidatura dele e o Emílio se seguiria como candidato único. Até então, não tinha a sua candidatura, para que pudesse seguir com o trabalho do núcleo de gestores. O Sérgio não aceitou. Ele disse que ele já era candidato antes do Emílio, já sempre foi e não aceitou. O Sérgio Santos Rodrigues também, ele, para quem conhece bem, ele tem muita vaidade, é um poço de vaidade. E ele não retirou. Aí, o núcleo de gestores do Cruzeiro acabou saindo fora, retirando a candidatura do Emílio Brandi. E também vai se retirar no dia da eleição do Cruzeiro. Eleito o candidato, o núcleo de gestores volta para a arquibancada. Hoje, cadeiras, mas volta para a arquibancada. Se essa proposta fosse feita para você, Ronaldo, na época, você, candidato, você retiraria a sua candidatura? O Afonso, o Emílio candidato, como um candidato de consenso para acalmar o Cruzeiro, para voltar a ter paz no Cruzeiro, que nosso clube sempre foi de paz, a maioria dos nossos presidentes foram aclamados. E a eleição, em 2017, que nós ganhamos com a maioria, com a grande maioria dos votos, e a chapa não vencedora passou a assumir um papel muito aguerrido de oposição, em vez de ser um papel de fiscalização, foi prejudicial para o clube. O Emílio, ele seria esse nome para a paz igual ao Cruzeiro até o final do ano. Ele seria o nosso nome de consenso. Tanto é que, quando o Emílio era candidato, nem eu, nem o Maurício, nem o Ricardo Doni, pensávamos em formação da chapa. A nossa chapa só foi criada após vários apelos de conselheiros, dos pares do Maurício, dos companheiros nossos, a partir do momento que o Emílio e o Conselho de Gestor resolveu retirar a candidatura com o aparecimento da chapa do adversário. Então, eu te falo, eu acho que eu estou falando aqui em nome da chapa, com a presença do Maurício, o nome do Emílio ou de qualquer outro indicado pelo Conselho de Gestor que fosse o nome para agregar, para paz igual ao Cruzeiro e para voltar ao Cruzeiro para os tempos de bonanza e sem turbulência política. Nem eu, nem o Maurício, eu acho que o Ricardo Dono não está presente, nós podemos falar por ele, nós seríamos mais um conselheiro a estar lá aclamando o presidente que fosse escolhido para esse momento tão importante em que a paz voltasse a reinar no Cruzeiro. E um dos motivos que eu saí foi para isso, para o Conselho de Gestor entrar, investigar e abrir as caixas do Cruzeiro e ver que o que estava acontecendo lá era muito sério e grave. Então, eu, o Maurício e o Ailton Ricardo Dono sempre fomos pela paz e achamos que é o único caminho que vai voltar ao Cruzeiro de volta ao verdadeiro sentimento que hoje lá e sempre o Cruzeiro foi formado por famílias, as famílias que se convivem nessas sedes sociais. Nós somos adversários políticos, não somos inimigos. Então, acho que a discussão é uma propositiva aí e pode ter certeza que um nome de consenso, um nome agregador, não haveria registro de chapa por nossa parte, não é isso, Juan? Para essa eleição, sim, com certeza. Agora, para a eleição do final do ano, de três anos de mandato, aí já seria uma outra conversa, que nós ainda estaríamos analisando e conversando qual seria a postura de mim e do Ronaldo, ou seja, e do nosso grupo também. Agora, isso que o Ronaldo explicou, certamente, para essa eleição desses sete meses, nós pensamos que o ideal seria manter o conselho gestor junto com o Emílio ou qualquer outro deles lá, para evitar duas eleições, mas, infelizmente, não foi possível. O candidato resolveu manter a candidatura dele, mas efetivado a nossa. Muito bem. Ronaldo, duas eleições em uma temporada que, infelizmente, o inesperado aconteceu, essa pandemia está prejudicando o mundo inteiro, o planeta Terra, e o Cruzeiro tem duas eleições. Isso é estatutário, não poderia haver uma maneira de evitar essas duas eleições? Elas teriam que ocorrer com a saída do Wagner, da presidência? Ela teria que ocorrer de qualquer maneira para cumprir esse resto de mandato, esses sete meses? Afonso, é um ano atípico, é um momento que o mundo está vivendo, que a gente nunca pensava em passar por isso. e eu falo que, dentro do Cruzeiro, assim, sempre imperou o bom senso, se tivesse, pelo momento que a gente está passando, uma sensibilidade aí para abrir a conversa e o diálogo, sempre, eu acho que é o melhor caminho para se encontrar as soluções. E eu, e falo em nome da nossa chapa, sempre defendemos que a paz, a conversa, o diálogo, é o melhor caminho, não só para o Cruzeiro, mas para todos os clubes. Assim, faltou, faltou não, vamos aproveitar, nós temos que aproveitar esse momento para ter sensibilidade para voltar à calmaria do clube. E o modo que nós estamos conduzindo a campanha é esse, de propostas e evitar falar nomes, ataques, e falar o que a gente tem para fazer pelo Cruzeiro, aonde que a gente vai melhorar, como que nós vamos aprimorar cada vez mais o nosso clube. Podem me dizer uma coisa, o torcedor ainda liga muito o seu nome à diretoria passada do Wagner Pires de Sá. Você foi eleito ali também como vice-presidente, inclusive, você poderia ter assumido o Cruzeiro, você acabou também abrindo mão para que, você já explicou no início aqui, para que o Conselho, o Núcleo de Gestores pudesse ajudar o Cruzeiro, aqueles que estavam dispostos a ajudar, pudessem chegar e colocar o Cruzeiro, tentar viabilizar o Cruzeiro. você está tendo trabalho porque a candidatura oposta, o candidato que é o seu adversário, ele usa muito também você na chapa, na chapa não, desculpe, na diretoria que deixou o Cruzeiro, na diretoria do Wagner Pires de Sá. Você está tendo trabalho, está sendo difícil desvincular. A gente sabe que você saiu, me parece que logo após a posse, você já não concordava com algumas coisas, saiu e não voltou mais. Mas você está tendo dificuldade? Eu agradeço sempre essa pergunta, Afonso, porque é uma oportunidade para eu explicar para o torcedor o que o conselheiro sabe como que aconteceu. Eu fui eleito na chapa da administração passada e logo após a vitória nas eleições em outubro. Eu rompi com essa diretoria, teve um rompimento por causa do meu posicionamento radical até em certos assuntos, por causa do meu comportamento moral e ético de não acertar certos modos da administração. Então, nós fomos eleitos em outubro de 2017, em dezembro do mesmo ano, eu já tinha sido afastado pela diretoria, alijado de todas as decisões e até humilhado em certos momentos. Então, eu venho mais uma vez frisar para a torcida o que o conselho sabe. Eu não participei de ato nenhum da administração passada, eu não tinha sala na sede administrativa, eu fui negado às vezes, uma vez, até de entrar na troca, proibido de entrar na troca, e deixo isso bem claro que isso me causou até transtorno familiar de ver o que estava acontecendo com o Cruzeiro e ter sido totalmente afastado da administração. Ô, Ronaldo, com essa situação que foi criada e com seu afastamento, conselheiros que lá estão e que vão votar no dia 21 eles entenderam essa situação, os conselheiros que fazem parte daqueles que não concordaram com a administração do Wagner, daquela, daqueles conselheiros que não aprovaram em momento nenhum as atitudes do presidente Wagner, dos seus diretores, dos seus, dos seus companheiros, dos seus funcionários, aqueles mais diretamente ligados a ele, esses conselheiros eles entenderam a sua situação ou você tem rejeição dentro do conselho ainda por causa desse problema ter sido eleito junto com o Wagner, ter tomado posse junto com o Wagner, mas saído logo depois? Afonso, a eleição foi em outubro de 2017 e o ano de 2018 com o título, mascarou muito o que estava acontecendo dentro da administração, mas os conselheiros mais próximos já percebiam que tinham algumas decisões erradas, tinha muito, muita, muita gente que não tinha a ver com o Cruzeiro, tinha, eu vou falar, muitos erros aconteceram nesse primeiro ano da administração, que foram maquiados pelo sucesso do futebol e os conselheiros, alguns conselheiros nesse primeiro ano não entenderam e às vezes assim discordaram da minha postura, do meu posicionamento, só que logo virou o ano a hora que começaram a aparecer as denúncias, que começaram a ter investigação policial, que começou a investigação no clube e que tudo foi exposto na imprensa, vários desses conselheiros que achavam que eu tinha tomado uma decisão errada, que achavam que eu tinha sido radical, que eu tinha sido precipitado, voltaram inclusive a conversar comigo e hoje a maioria deles são os nossos apoiadores e são os grandes incentivadores da nossa campanha e da nossa chapa. Ronaldo, me explica uma coisa, por favor, eu acho que isso também eu sou perguntado na rua, hoje mesmo eu já recebi várias mensagens para que te perguntasse a esse respeito. Você sabia, você tinha conhecimento do que estava sendo feito dentro do Cruzeiro? O que eu tinha conhecimento, Armando, era através da imprensa e de alguns conselheiros mais próximos da administração que me procuravam completamente assim, revoltados e indignados com o que estava aparecendo. Eu recebia informações pelos nossos companheiros de conselho e o que era divulgado na imprensa. Eu não tive, eu não tinha acesso a documento nenhum, eu não participava de reuniões da diretoria e muitas notícias aí, eu fui pego até de surpresa. Você foi pego de surpresa, por exemplo, naquela reportagem da Globo? A reportagem da Globo foi uma reportagem de denúncia. Eles me perguntaram, eles me fizeram uma pergunta, eu atendi ao Sport TV, isso é um excelente momento para explicar isso para o conselho. Eu fui procurado pelo Sport TV para responder duas perguntas. eles me fizeram duas perguntas e puseram uma sobre o que eu achava do conselheiro remunerado. E eu achava e continuo defendendo a posição que o conselheiro remunerado, ele não pode participar de eleição, ele não pode votar e ele não pode decidir sobre a aprovação de contas. Porque quem é remunerado por alguma diretoria sempre vai votar, é natural que ele vote a favor dessa diretoria. ele não pode ter esse poder de decisão. E essa matéria, segundo a explicação da emissora, subiu para o Sport TV e depois foi para o Fantástico, que era uma matéria de denúncia. Tudo que foi revelado naquela matéria, eu só sabia da pergunta que tinha sido feita sobre os remunerados. Alguns pontos que foram revelados ali, a gente já escutava o Zuzuzunzum dentro do Cruzeiro e tudo que foi denúncia a respeito do menor, da madeireira, isso aí, nós fomos, nós e nosso grupo político dentro do Cruzeiro fomos pegos de surpresa. Ronaldo, qual que era o seu relacionamento, se teve relacionamento com Itair Machado? Meu relacionamento com Itair, eu conheci o Itair na época da campanha, na época da campanha, meu relacionamento com ele era muito bom, assim, ele foi um grande incentivador da chapa, ele exerceu um papel muito importante na campanha e durante, até a nossa vitória, o relacionamento foi excelente. Logo após a vitória, começou totalmente o contrário, já começou os atritos, já começou ele ter uma certa autonomia no futebol que eu questionei, eu acho que o diretor de futebol tem que ter rédea, porque a maioria dos diretores de futebol são torcedores e o Cruzeiro e todo o time tem que ser dirigido racionalmente, a emoção nessa hora não pode imperar, e tive vários atributos com ele, inclusive uma entrada minha na toca dois foi barrada por ele as vésperas de um jogo importante, vários conselheiros me procuraram para fazer boletim de ocorrência, para dar o grito, para ir na imprensa, eu entendi que o melhor para o Cruzeiro era concentrar no campeonato brasileiro, que era um campeonato importantíssimo para nós, o Cruzeiro estava namorando na zona do descenso naquela época, e se eu fizesse um boletim de ocorrência, eu chamasse a imprensa ali, e o Cruzeiro, isso foi no sábado, no domingo o Cruzeiro perdesse o jogo, empatasse, eles iam usar desse argumento, falar que eu estava causando tumulto, e tirando o foco da equipe, e ia cair sobre as minhas costas, então sempre as minhas decisões, o meu sangue frio e a cabeça no lugar, foram sempre considerando o Cruzeiro em primeiro, e tomando decisões às vezes até contrárias ao meu sangue italiano, o jeito explosivo de realmente partir para o embate, tive vários embates com ele, logo após a nossa vitória em outubro, e isso é público, o que aconteceu lá, vários conselheiros até presenciaram, diretores presenciaram essas discussões lá e esses enfrentamentos após a nossa vitória em outubro, tanto é, em dezembro, antes da posse, já era nítido o rompimento meu com a administração passada, e você pode pegar aí o filme da posse lá no Cine Brasil, o testemunho de vários conselheiros, o meu nome não foi citado citado em nenhum momento pelo mestre cerimônia e pela diretoria lá, além disso, o microfone foi negado para mim a hora que eu fui para me pronunciar. Mais de 500 pessoas presenciaram isso e só pegar o filme da posse aí, que já é nítido o meu afastamento da diretoria na posse. Ronaldo, me diz uma coisa, eu quero fazer uma pergunta também para o Maurício, já já, mas me responde essa aqui. Por que você não saiu logo que você viu que a coisa não ia funcionar, o caminho não era aquele, nada batia com aquilo que você imaginava, não era o que você queria para o Cruzeiro, não é o que você queria para você como dirigente, por que você não saiu? Afonso, o conselheiro sabe muito bem como funciona a eleição no Cruzeiro e é bom a torcida entender, porque na eleição é eleito uma chapa com presidente, primeiro vice e segundo vice e vários conselheiros do clube votaram na chapa em função do meu nome estar na chapa, como vão votar nessa eleição em função do Maurício, pessoas que sabem o modo que ele trabalha, sabem daquilo, da ética, da postura dele, então eu tinha um compromisso com o Cruzeiro e com os conselheiros que votaram na chapa via Ronaldo Granata, então em nenhum momento eu ia decepcionar esses conselheiros e deixar de defender as vontades deles de ter um clube forte, um clube fiscalizado e um clube austero, uma diretoria que pensasse sempre no Cruzeiro e não o que aconteceu com a diretoria que tudo é público e todo mundo sabe o que foi essa diretoria para a instituição. Muito bem. Maurício, e você, Maurício, eu fiz uma pergunta para o Ronaldo, vou fazer para você, no início aí você já deu uma palhinha, mas eu quero aprofundar um pouco. da sua vida como torcedor do Cruzeiro Tranquilo, você que foi dirigente do Cruzeiro numa época totalmente diferente, diferente em tudo, não é, Maurício? Eu digo que sempre aqui, quem viu, quem viu, eu digo que o Cruzeiro é antes e depois do Felício. O Cruzeiro é antes e depois do Felício. Então, você está ali, você está ali. agora, o que que te levou realmente, não só a amizade ao Ronaldo Granata, mas o que que te levou a abraçar essa causa, a lutar junto com o Ronaldo para tentar colocar o Cruzeiro no caminho certo, sabendo da luta que vai ser tão difícil como parece. Eu acho que vai ser muito mais difícil do que parece. Bem, Alfonso, a gente como Cruzeirense sempre vive, sempre pensando em vitórias, pensando em ver o Cruzeiro ganhar títulos, né, e dar alegria para a torcida para nós também e nós como conselheiro somos primeiramente torcedores também. E aí, eu vou dizer até quando a gente se trabalhou junto aí, você no esporte e eu como diretor, com o Fulete, com o vice-presidente do Conselho Amarce, a gente sempre procurou fazer o melhor para o Cruzeiro. E fiquei um pouco afastado, apenas como conselheiro, mas agora, vendo o Cruzeiro nessa situação, eu tive como deixar de aceitar o convite do Ronaldo até tarde, junto com ele e com a equipe que se a gente ganhar a seleção, se Deus quiser, vamos, estamos tentando fazer uma grande equipe com profissionais competentes em todas as áreas e tentar voltar a fazer o Cruzeiro ser grande novamente. Como cruzeirense, eu me senti com essa responsabilidade. E veio o convite do Ronaldo para compor com ele em prol do Cruzeiro e a gente aceitou esse desafio de novo, e estamos aí para conseguirmos, se Deus quiser. Maurício, sempre que eu ia visitá-lo na Alto Silva, ele me colocava para dentro da sala dele e a gente tinha, às vezes, conversa de uma, uma hora e meia, duas horas, sempre do Fantástico Mundo da Bola, sempre falando do Cruzeiro, sempre falando sobre o Cruzeiro, das coisas do Cruzeiro. Então, o Ronaldo tem ao seu lado um cruzeirense que eu conheço, 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 posso falar da condição de cruzeirense e um administrador também, com certeza, de muito sucesso. Ô, Ronaldo, você tem um projeto pronto? Eu conversei nesta tarde com o Ricardo Pires e ele me disse que está ao seu lado, o Ricardo Pires, que é também um grande cruzeirense. O Ricardo me falou do que vocês pretendem, o que vocês têm por trás, aquilo que pode, que está movimentando essa turma de vocês, que está fazendo com que vocês acreditem realmente que a coisa pode dar certo. Você tem um projeto pronto na mão? Temos, sim, Afonso. Nós estamos com um projeto, uma assessoria do pessoal que trabalhou na reestruturação do COBE, eles tiveram um resultado fantástico, 180% além dos investimentos que estavam sendo previstos e eles estão, nós estamos, eles não nós, estamos com três meses para a implantação desse projeto e três meses para a gente começar a ter a consolidação do que vai ser implantado agora. Na área financeira... Oi? É exatamente isso que eu queria falar. O que você tem no seu projeto? Você falou do COBE, já é uma grande referência, a gente sabe onde eles podem chegar. Na parte financeira, qual que é? Eu não vou falar a raposa, porque normalmente é coelho. Qual o coelho que vocês vão tirar da cartola? O que vocês vão arrumar? O candidato Sérgio Santos Rodrigues, eu já ouvi algumas vezes falando a respeito de investidores que ele tem já, inclusive instituições bancárias conversadas. Você, Ronaldo, e os seus companheiros de chapa, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer para dar credibilidade a esse cruzeiro de hoje para levantar o dinheiro, a parte financeira que vocês vão precisar já ao tomar posse? Você já vai tomar posse se eleito for com dívida na FIFA, com salário de folha atrasado, com direito de margem atrasado, com gratificação atrasada? Como é que vocês vão fazer? Muito importante a palavra credibilidade que foi usada aí, Afonso. E essa credibilidade do cruzeiro, ela foi recuperada pelo trabalho do conselho gestor. A gente tem que lembrar aqui a entrada do conselho gestor no final do ano, a situação precária que foi encontrada por eles lá. E, naquela época, assim, o cruzeiro estava com o seu maior patrimônio totalmente abalado, que é o nome no mercado financeiro. Então, nós, a nossa chapa, a nossa diretoria já vai entrar pegando o maior auxílio que a gente recebeu desse conselho gestor, além de ter colocado várias situações em dias e organizado a vida financeira, nós estamos pegando o clube numa situação muito melhor do que o conselho gestor encontrou. E temos vários contatos em andamento, vários instituições, investidores, inclusive de fora do país, e um fundo aqui em São Paulo, que tudo vai ser mostrado na hora certa, nós vamos apresentar a vocês e divulgar e lembrar a você, Afonso, que da área financeira que o Maurício, a experiência dele é o homem do mercado, está aí para dar uma chancela e abrir muitas portas para a nossa administração. Ronaldo, recentemente o DALAI, no uso de suas atribuições segundo o Estatuto, ele não gosta de usar a palavra expulsar, porque acha que expulsar é muito pesado, expulsão é muito pesado, exonerar, isso é cargo público, destituir da mesma coisa. Então, a gente vai, eu vou usar a minha palavra, expulsos. 30 conselheiros foram expulsos, exatamente porque eram conselheiros remunerados e estavam atuando de maneira segundo o Estatuto do Cruzeiro irregular. Qual o seu pensamento, o pensamento do seu grupo com relação a isso aí? Nosso grupo tem uma preocupação muito grande com essa situação, Afonso, porque esses conselheiros são torcedores e são pessoas que convivem dentro das sedes sociais e estão em contato com, nós estamos em contato direto. Só que um fato grave nesse processo, e eu falo que isso tem que ser muito frisado e exaltado por quem está conduzindo, é que parte desses conselheiros remunerados não trabalhavam. é o famoso mensalão, conselheiros que recebiam para ir lá votar em presidente, aprovar a conta, que eu, desde da matéria do Fantástico, eu bato nessa tecla. Esses conselheiros que não trabalham, isso é um absurdo com a instituição, é um absurdo e é uma falta de respeito até com os funcionários que chegam lá e se dedicam a essa missão. E friso muito bem que a maioria do conselho do Cruzeiro é formada por pessoas do bem, só que temos que ter a sensibilidade para essa expulsão dos conselheiros que se prepararam para o cargo que assumiram, se dedicaram ao cargo, vestiram a camisa, nós temos que ter um olhar muito o fator humano, como que nós vamos conduzir isso. Isso é uma discussão muito ampla e eu acho que o primeiro passo é gerar a ampla defesa, o cidadão, o conselheiro, ele tem todos os direitos de se defender e eu acho que a defesa desse conselheiro remunerado, o primeiro é ele provar que ele trabalhava, o horário dele de chegada no clube e o resultado que ele gerou para o clube. eu citei, eu vou evitar falar nomes, eu já citei em outra entrevista um conselheiro nosso que era remunerado na Toca 1 que se preparou para o cargo que assumiu lá, dedicado, chegava cedo, várias vezes, ficava além do horário e uma pessoa aí que o primeiro como ele e outros trabalharam e produziram resultados, eu acho que é a hora de ter aí separar muito bem quem trabalhou de quem recebeu e tem casos aí que recebia até morando fora do Estado que é gravíssimo isso aí o Dalai não gosta da palavra expulsão mas eu acho que tem que ser uma palavra até mais forte porque isso é uma venda de voto é uma venda de apoio político é um cara que aprova a conta sem ler então a pena para esse cidadão que recebia e vão falar do Mensalão ela tem que ser muito muito severa porque ele prejudicou o que a gente tem de sagrado dentro da instituição que é a soberania do conselho Ronaldo você acha que esse problema desses 30 conselheiros isso pode dar justiça inclusive colocar em risco a eleição no Cruzeiro Afonso esse é um é porque eu frisei aqui na outra numa das primeiras perguntas sua a importância da paz no Cruzeiro hoje o ambiente político lá o conselheiro sabe disso e o sócio até que frequenta lá as sete sociais o ambiente político é um campo de batalha e isso aí foi o que levou vários clubes ao descenso à ruína financeira o Cruzeiro nos anos passados que vivia a harmonia política ali só cresceu só construiu patrimônio só adquiriu grandes jogadores e conquistou grandes títulos o maior desafio nosso como conselheiro é trabalhar trabalhar pela volta dessa paz pela volta da calmaria no ambiente político com o ambiente que se encontra dentro do clube hoje infelizmente eu te falo não tem progresso não tem não tem conquista é só disputa política e disputa de vaidade e embates assim sem proposições sem sem construção a nossa a nossa chapa vem justamente pra isso eu defendo sempre essa frase que não é minha mas eu defendo sempre que nós estamos vindo aí pra construir pontos não muros e o que o conselho o conselheiro do Cruzeiro tem que entender que não é brigando não é ofendendo o outro não é partindo pra cima do de quem não pensa igual a gente que nós vamos obter um sucesso e ser vitoriosos é a partir do diálogo e até o diálogo é enriquecedor com alguém que pensa diferente da gente então eu falo o momento que o mundo tá vivendo hoje desse covid é até o momento pra gente refletir e ter sensibilidade pra entender que o Cruzeiro sair da situação e voltar ao que era vai ser preciso dos verdadeiros cruzeirenses se dar as mãos e tocar o clube juntos discutindo divergindo às vezes e sempre colocando a instituição acima de todos nós Ronaldo mas a pergunta que eu te fiz inclusive você teme você deu uma resposta eu entendi mas você teme pelas eleições sofrer algum tipo de impedimento de uma última hora por esses 30 conselheiros Afonso nós estamos trabalhando pra conquistar apoio dos conselheiros votos do conselheiro isso aí é uma preocupação que já foi levantada por nossos pares e falo que se isso acontecer vai ser ruim vai ser ruim pra instituição porque vai ser mais um litígio mais uma disputa que independente de quem ganhar quem vai perder vai ser o Cruzeiro então é claro que a gente preocupa com isso e torço e nós vamos torcer pra que isso não aconteça porque volto a falar independente de quem ganhar um litígio desse na justiça quem sempre perde com a exposição pra mídia com uma briga judicial é o Cruzeiro é o máximo que a gente puder evitar e a gente poder resolver os nossos assuntos internos mas preservado vai ser o nosso clube o núcleo de gestores do Cruzeiro esse núcleo já passou pra você tudo que o Cruzeiro tem pra ser resolvido ou você acha que podem aparecer surpresas ainda se eleito for assumindo o Cruzeiro vão ter mais coisas ainda além daquilo que você já sabe você já sabe de tudo que tem lá dentro não nós não sabemos eu falo nós a nossa chapa não sabe de tudo que tem lá dentro como o conselho de gestor reentrou eles não sabiam cada gaveta que eles abriam lá era uma surpresa pode acontecer de aparecer mais alguns assuntos aí importantes e delicados para ser resolvido nós estamos preparados e nos preparando pra isso você já conversou com o Núcleo a respeito de uma continuidade não como na sua diretoria mas como parceiros na orientação no dia a dia você sendo eleito pra que eles não abandonem quando eu digo abandonar é que eles disseram tem eleição acabou a eleição a gente volta pra que bancada você já conversou com todos ou com um ou outro em especial pra que esse pessoal possa continuar ajudando trabalhando pelo Cruzeiro nós tivemos uma primeira conversa eu Maurício Silva e o Ailton Ricaldoni que são os componentes da Chapa e nessa reunião nossa foi como um acordo nós três que essa transição do do conselho de gestor aí tem que ter um período maior do que do que a posse nós precisamos até de informações e de auxílio deles pra pra continuar essa caminhada e já nos já conversamos com dois membros deles falando que isso é uma vontade da nossa Chapa O Saulo Frois numa reunião do núcleo de gestores o Saulo é o presidente e numa declaração dele ele disse que o núcleo não apoia nenhuma das chapas deixou inteiramente a vontade cada participante que é conselheiro do Cruzeiro votar naquele candidato que ele achar que deve o seu trabalho junto a esse núcleo a fim de que tenha o apoio em maior número possível ele está sendo bem aceito você você sente que a sua candidatura a sua chegada como candidato à presidência do Cruzeiro soma pra eles? Afonso eu acho que o conselho de gestor vai votar como a grande maioria de bem do Cruzeiro eles vão votar naquele que apresentar as melhores propostas aquela chapa que passar a maior credibilidade pra eles e aquela chapa que vão falar o português claro que vai enfrentar esse momento que eu já mencionei que é a eleição mais importante da história do Cruzeiro pra conduzir isso aí e é público o manifesto deles aí que não tem interesse de apoiar a ou b pra eleição pra presidente só que como grandes cruzeirenses eu tenho certeza que eles vão votar no que for melhor pra instituição e já pedi voto pra alguns deles e acho até que é ético aqui não citar o que que a gente recebeu de de resposta o Ronaldo o carro-chefe do Cruzeiro apesar do Cruzeiro ter um patrimônio muito grande o Cruzeiro tem a sede própria ali no Barro Preto ali há duas no Barro Preto tem a antiga a mais moderna que são duas grandes sedes com terrenos valiosíssimos tem a toca um tem a toca dois tem a sede campestre dividida em duas que pode ser me parece deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa esqueci você me lembra aí qual que é o projeto da sua da sua equipe qual que é o seu projeto com seus companheiros pra esse patrimônio do Cruzeiro Afonso o carro-chefe nosso nas sedes sociais é que essas sedes tenham contas separadas o que for arrecadado na sede social pra ser reinvestido em dentro da própria sede em melhorias dentro dessas sedes porque hoje o que o que a campestre e o Barro Preto recebem de retorno pra melhoria dos pra melhoria das benfeitorias lá e pra melhor atender o sócio é muito pouco é irrisório em relação ao que é o arrecado então uma meta da nossa uma das metas das nossas propostas é o que for arrecadado na campestre no Barro Preto ser reinvestido lá em benefício de melhorias e aprimoramento das sedes sociais e em relação a sede administrativa nós temos a proposta aqui já lançada para os conselheiros de alugar o prédio da sede administrativa porque além da receita com o aluguel ele gera uma despesa ali alta para a situação do clube eu falo que aquele prédio no momento atual do futebol brasileiro ele chega a ser até uma ostentação e os departamentos que ali funcionam a gente realocar dentro da toca 1 da toca 2 e da própria sede Barro Preto e da sede Campestre com uma economia muito grande para o clube eu acho que é o momento de tocar o Cruzeiro com a nossa realidade a administração tem que caminhar ao lado do momento que a gente vive hoje e não é hora de ostentar é hora de simplificar pagar salários para a nossa diretoria diminuir o número de diretoria e pagar salários dentro da nossa realidade é claro que a gente queria contratar diretores renomados aí CEOs de outras empresas mas a gente vem com uma proposta dentro da nossa realidade hoje que é um teto salarial de 15 mil para diretor no momento que o Cruzeiro atravessa Ah, você falou de um teto salarial para diretor 15 mil reais que nível de diretor é esse? Eu estou falando o alô oi Afonso estou te ouvindo eu estou falando para a diretoria administrativa deixar isso bem claro nada a ver com com o futebol porque a realidade do futebol a gente sabe são outras cifras eu estou falando a diretoria na parte administrativa diretor financeiro diretor comunicação a diretoria a diretoria comercial eu falo nesse patamar aí Bom, Ronaldo é você disse aí a respeito desse projeto e eu falei de patrimônio você falou em alugar aquele prédio que você acha que até é uma ostentação hoje é um bonito prédio é um prédio que está muito bem localizado um prédio que ele pode ser usado de várias maneiras você está falando realmente em alugar o prédio inteiro o prédio inteiro e passa pela cabeça de vocês vender aquele patrimônio aquele prédio não passa pela cabeça da gente porque um patrimônio do clube foi construído com sacrifício e com a contribuição de todos os cruzeirenses nós não estamos chegando aqui para vender patrimônio do cruzeiro a gente quer aumentar a receita e diminuir a despesa deixar isso bem claro em momento nenhum foi cogitado a venda de patrimônio e me fala um pouquinho do seu projeto para o sócio torcedor o momento financeiro que a gente vive teve uma queda de 50% do nosso sócio torcedor nós estamos implantando um projeto para reaproximar através de mídias digitais cortou o som não pode falar estou te ouvindo não cortou não ronaldo ronaldo pode falar pode falar estou te ouvindo agora se voltou de régua com a volta infelizmente com essa parada infelizmente com essa parada e com o que nós estamos vivendo na parte econômica vai realmente o torcedor vai parar de pagar vai ter essa queda então o que o primeiro passo para isso aí para a gente voltar a frisar esse trabalho do sócio futebol é a retomada do campeonato e como já conversamos antes aqui reunir com a nossa comissão técnica lá o curso da contratações pontuais que vão a hora que o futebol começar a deslanchar e voltar a nossa a volta do campeonato voltar com um programa forte um marketing forte no sócio de futebol e principalmente com a torcida para a torcida voltar a contribuir e a comprar o nosso produto a primeira condição a condição essencial é a volta da nossa credibilidade o torcedor sentir que tem uma diretoria levando o Cruzeiro de um modo muito austero a recuperação do nosso sócio de futebol volta a frisar passa muito pela nossa volta pela volta da credibilidade da nossa instituição Ronaldo como é que está o seu grupo com a diretoria da Minas Arena com o Marcelo Lloyd que é o diretor enfim qual é o relacionamento de vocês com a Minas Arena para o Cruzeiro jogar no Mineral existe uma um problema financeiro que separa o Cruzeiro do Mineral esse problema financeiro não foi resolvido ainda como é que você vai resolver na série B que o Cruzeiro está o foco do Cruzeiro é a série B o Independência passa por vocês? essa discussão essa retomada da discussão e a reaproximação com a Minas Arena nessa questão aí já foi conduzida iniciada pelo Conselho Gestor as tratativas que já foram feitas lá e essa reaproximação vamos falar assim do Cruzeiro com a Minas Arena nós vamos seguir no mesmo no mesmo propósito e em tudo que foi acordado pelo Conselho Gestor nós vamos respeitar esses acordos e dar continuidade às tratativas lá cumprindo o que foi acertado pelo Conselho Gestor essa questão de independência Mineral não é discussão para o momento nós não vamos entrar nessa nessa seara agora eu acho que primeiro é acertar os ponteiros com a Minas Arena nessa questão da dívida e honrar tudo que foi tratado pelo nosso Conselho Gestor você pode ter certeza disso o Ronaldo a pergunta foi pelo seguinte porque quando se eleito for você assumir com seus companheiros você já assume em pleno campeonato mineiro você não pode assumir sem casa o Cruzeiro não pode estar sem casa para jogar ou já tem uma tranquilidade já existe por parte do núcleo de gestor já chegou e falou para você já deve ter falado para o Sérgio não a casa do Cruzeiro é o Mineirão a gente vai continuar conversando vocês vão continuar conversando é assim o Conselho o Conselho de gestor já está conversando com o governo do estado isso aí já está já está caminhando igual eu te falei essa o campeonato está parado nós quando a gente assumir não vai não vai estar no meio do campeonato assim o campeonato não vai estar em andamento isso aí está bem eu não posso falar para você que o Cruzeiro tem interesse em julgar no independência tem interesse em julgar no mineral essa solução aí igual eu te falei já está esse trabalho já está muito bem conduzido pelo Conselho de gestor nós vamos respeitar e cumprir tudo que o Conselho acertou com a Minas Arena isso aí já está muito bem encaminhado pode ficar tranquilo muito bem e Anderson Moreira e Ricardo Drubbski vocês também aquele candidato que for eleito pega uma dupla que trabalha junto há algum tempo e que ou vocês aceitam e continuam ou vocês vão ter que trocar com a competição em andamento qual é a posição para você Ronaldo candidato a presidência do Cruzeiro qual é a posição hoje com relação ao técnico do Cruzeiro e ao diretor de futebol do Cruzeiro a nossa chapa eu falo pela nossa chapa nós confiamos no trabalho do treinador pela pelo histórico dele no futebol e estamos aí para dar apoio e condição para ele trabalhar e sabemos que a hora que reunir com ele algumas contratações pontuais terão que ser feitas e o Ricardo Drubbski também tem todo tem nosso total apoio a nossa a nossa confiança para para junto com o treinador fazer aí o trabalho que tem que ser feito e voltar o Cruzeiro para um lugar que ele nunca deveria ter saído muito bem então o problema do Anderson Moreira e do Ricardo Drubbski é que na verdade não tem problema eles vão seguir trabalhando se você for eleito como presidente do clube Ronaldo e o que você tem a me dizer sobre porque é um problema que vai cair no seu colo sendo eleito vai cair no seu colo todas as todas as tratativas conversas todos os acordos que foram feitos pelo núcleo de gestores do Cruzeiro com aqueles jogadores que recebiam 800 500 600 passaram a receber 150 ou 200 não sei o tipo de acordo que foi eu vou usar um termo corriqueiro que é empurrar com a barriga empurrar com a barriga protelou jogou o problema para frente mas esse problema vem com força em 2021 logo nos primeiros dias de janeiro de 2021 e já no final tem salários integrais daqueles que ficaram para trás e que acontecendo o acordo eles foram empurrados lá para frente essa condição de quem está na justiça brigando contra o Cruzeiro o caso do Dedé por exemplo mas vamos lá por etapa como é que você pega um Cruzeiro pagando 150 mil reais a um jogador que em janeiro pode ser 600 mil o primeiro passo é rever e analisar tudo que foi feito essas questões e o nosso primeiro está escutando estou ouvindo fala com a Adriana que está legal um abraço para a Adriana obrigado Adriana está legal pode seguir pois é e a nossa maior discussão antes até do registro da nossa chapa foi a procura de parceiros e investidores para para dar essa sustentação que nós vamos precisar aí nesses meses aí assim que chegar no Cruzeiro a gente tem que chegar com toda uma estrutura por trás da gente de pessoas e investidores que acreditam no nosso trabalho e principalmente na força da nossa instituição então essa situação o próprio Maurício da área financeira é respeitado na área financeira tem muito conhecimento nós fizemos um grande plano de governabilidade aqui para chegar e já conseguir honrar todas essas essas dívidas e esses compromissos que foram tratados e muito bem conduzidos aí pelo Conselho de Gestor que eles fizeram dentro da medida do alcance deles o que eles conseguiram fazer porque pegaram uma situação complicadíssima e estão deixando muito melhor do que e estão entregando o Cruzeiro muito melhor do que eles entraram e essas esses compromissos que foram feitos aí para frente nós analisamos e montamos aqui um plano de negócio para honrar e conseguir assim administrar tudo que foi acordado e tudo que foi feito aí na medida do possível e como você frisou aí pode aparecer alguma surpresa no meio do caminho aí nós temos que estar preparados para enfrentar inclusive o que aparecer pela frente aí que pode chegar Afonso Bom pelo que eu estou vendo você está preparado para o pior porque eu tenho certeza que tanto você quanto o Sérgio vocês não estão preparados não estão sendo preparados para o melhor vocês estão sendo preparados para o pior porque o Cruzeiro tem um futuro pela frente de muita luta e pelo que eu estou vendo pelo que eu estou sentindo Maurício meu amigo Maurício Silva eu não vou dizer que a bucha vai ficar para o seu lado mas o Ronaldo falou em algumas oportunidades que você é a parte financeira você é o lado financeiro da equipe dele meu amigo Maurício você está realmente então com a parte talvez seja a parte mais difícil mais complicada do Cruzeiro daqui para frente o Afonso não é bem assim como diz me colocaram com a camisa 10 mas a gente vai ajudar com as tendências da gente e fazer o possível para nesses momentos difíceis fazer as melhores soluções claro que como nós temos as ideias e tudo mas primeiro nós temos a atenção e aí se colocá-las em prática através de algumas situações que nós já estamos olhando aqui de investimentos com parceiros com alguns que já são parceiros outros que poderão ser entendeu fundos de investimento e outras situações financeiras para dar um suporte para que esses seis sete meses até o final do ano o Cruzeiro possa caminhar entendeu tanto lá no setor da FN aos problemas já existentes quanto aos que virão pela frente e também uma coisa que não pode ser deixada de lado que é fazer um time competitivo para fazer o Cruzeiro voltar para a CNA que é o grande sonho hoje de todos os Cruzeireiros torcedores e nós esse é o principal objetivo e essas negociações vão ser conduzidas respeitando o que o Cruzeiro gestor conseguiu até o presente momento mas também levando em conta a situação econômica financeira de caixa que a gente conseguiu viabilizar mágica não se faz mágica não tem jeito agora nós vamos fazer o melhor trabalho possível a diretoria e as pessoas que se nós formos ali que vão ser responsáveis pela área financeira mas nós vamos acompanhar tudo tanto eu como presidente como o Ricardo Dori aqui nós vamos jogar na defesa no meio de campo no ataque e até ser técnico pois é então essa parte financeira com o Maurício Silva Ronaldo você já disse que sabe o que vai ser entregue a você se eleito for pelo núcleo de gestores do Cruzeiro vai continuar conversando o período de transição você disse que tem que ser um período um pouco mais longo para que vocês possam se inteirar de tudo mas você tem um plano B você tem uma carta na manga se acontecer uma tragédia eu vou bater na madeira aqui o Cruzeiro permanecer na série B já perdeu uma uma importância muito grande da televisão já perdeu muito e se permanecer aí é realmente uma tragédia eu não sei você teria um plano B uma carta na manga para trabalhar com o Cruzeiro na série B também mais um ano o plano B é fazer o plano A dar certo o lugar do Cruzeiro é na série A onde que eu friso muito essa frase o lugar de onde ele nunca deveria ter saído o Cruzeiro ter caído foi uma tragédia isso aí eu estou te falando o nosso a nossa a nossa administração vai fazer o Cruzeiro subir nós vamos subir e voltar para o lugar que é onde o Cruzeiro nunca devia ter saído assim é é o nosso objetivo e a nossa maior luta nesse nesse mandato é voltar o Cruzeiro para a série A isso é muito claro para a nossa chapa e para os nossos conselheiros que o foco do Cruzeiro esse ano subir Ronaldo como é que está o caso do Dedé que vai também cair no seu colo Afonso isso aí eu te falo primeiro nós vamos ganhar a eleição eu não quero entrar citar nomes em entrevistas eu até te peço essa gentileza para não falar que o Dedé foi um foi não é um jogador que que tem uma importância muito grande em tudo que a gente conquistou aí nos anos recentes eu acho que é um assunto assim que vai ser resolvido da melhor forma possível e o quanto menos a gente se expor aqui casos individuais melhor para a instituição eu sempre defendi essa tecla de citar o menos possível o nome e principalmente no momento desse primeiro primeiro assunto nosso primeiro sempre o primeiro passo nosso é pela conversa pelo diálogo e pode ter certeza e o atleta pode ter certeza que nós vamos resolver da melhor maneira e da maneira mais sensata e usar sempre o que eu defendo sempre a sensibilidade aí para ter o bom senso para tomar sempre uma decisão em conjunto e o mandato eu friso isso muito bem o mandato não é meu o mandato é nosso e nós temos aqui grandes cruzeirenses e grandes seres humanos que vão sempre defender aí a instituição e honrar as nossas cinco estrelas pode ter certeza disso caso a caso vai ser resolvido da melhor maneira possível você tem na sua chapa ou você tem no seu no seu cronograma no seu plano de trabalho algum elemento alguém que fez parte da chapa do Wagner e que trabalhou com o Wagner trabalhou com o Wagner você trabalhou com o Wagner não 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 ok 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 o Granata voto ninguém dispensa ninguém joga fora ninguém menospreza você está trabalhando os conselheiros que estão que estão não que estiveram ao lado da diretoria passada nós nós temos nós temos uma equipe de trabalho aqui e eu Maurício e o Ricaldano comandamos essa equipe nós pedimos voto para o conselho inteiro nós tiramos as três pessoas que integram a chapa lá para não mandar mensagem para não mandar proposta e o resto do conselho nós pedimos voto a todo conselheiro que tiver apto a voto eu não vou pedir voto para pessoas que estão coordenando a campanha do adversário mas para todo conselheiro apto a voto eu sou na condição de candidato Maurício na condição de candidato o Ricaldano na condição de candidato nós vamos nós dividimos a lista do conselho aquele que que tem mais contato comigo ou com Maurício ou com o Ricão o dono vai ser receber um telefonema vai receber uma mensagem vai ser abordado e é obrigação de todo candidato pedir voto para qualquer cidadão qualquer conselheiro na condição de voto apto a votar ok o Ronaldo se por acaso o Sérgio aceitar um convite para um debate antes das eleições são dez dias dez dias para as eleições você toparia nós estamos à disposição aí à disposição então o que isso quer dizer que você topa um debate com o Sérgio sempre o diálogo sempre é bom para o clube e a discussão de propostas ok olha Ronaldo eu desejo muita sorte para você para o Maurício para o Ricaldoni toda a sua chapa nessa próxima eleição do dia 21 de maio e se vocês forem eleitos que Deus possa ajudá-los na condução do cruzeiro porque vai ser uma tarefa das mais complicadas das mais difíceis que vocês vão ter pela frente são muitos problemas que vão pintar são muitos problemas que vão aparecer e o trabalho vai ser muito grande em busca de recursos para que vocês possam resolver e a bola quando voltar a rolar ela não vai parar a gente vai até a gente até acha que pelo calendário que a CBF vai apresentar em virtude do covid-19 do coronavírus esse calendário de 2020 vai entrar em 2021 o cruzeiro vai entrar no seu centenário na sua festa de 100 anos em janeiro por uma por um problema um problema que o mundo não esperava passar por ele por causa do coronavírus o cruzeiro entra na série B mas o cruzeiro vai ter oportunidade de sair dela também no ano do seu centenário e eu torço para isso sorte para vocês sinceramente eu desejo toda a sorte do mundo do fundo do meu coração Ronaldo muito obrigado pela sua participação você gostaria de colocar mais alguma coisa qual que é a mensagem o que você deixa o que você pode falar hoje para o conselheiro que está indeciso aquele que já está com você está com você mas aquele que está indeciso aquele que não sabe o rumo que ele vai tomar no dia de votar para quem para que lado que ele vai porque ele entende que o Sérgio Santos Rodrigues quer a mesma coisa que você também quer o bem do cruzeiro que quer o núcleo de gestores do cruzeiro você deixaria uma mensagem para esse conselho mas antes me ocorreu uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer não poderia deixar de fazer a sua chapa está apoiando no dia 21 Giovanni Barone ou Paulo César Pedrosa eu sei que tem mais duas chapas me parece mas essas outras duas chapas me fugiram aqui os nomes aqui agora você pode até me ajudar se você estiver apoiando você apoia qual candidato à presidência do conselho nós decidimos nós fizemos uma reunião da nossa chapa junto com os nossos conselheiros e apoiadores nós decidimos a não apoiar nenhuma chapa e torcemos para que ganhe aquele que estiver mais preparado e que for o melhor para o cruzeiro você me perguntou quais chapas existem para a disputa do conselho você citou o Giovanni e o Pedrosa tem o Sifuentes e o Luiz Carlos quatro chapas Sifuentes e Luiz Carlos em relação a outra pode falar pode falar Sifuentes Luiz Carlos Pedrosa e Giovanni mas me parece que tem um conselho de torcida chamado Conselho Azul que entrou hoje com o pedido de cassação do registro da chapa do Pedrosa você tem conhecimento disso? eu só eu vi a matéria que saiu eu só li o título eu não eu estava em outra reunião antes da nossa conversa eu não não li a matéria ainda vou ler a hora que chegar em casa ok bom mas então vocês não tem chapa nenhuma do conselho não nós não vamos apoiar nem andar junto com com nenhuma chapa isso foi uma uma reunião nossa porque dentro do nosso grupo tem conselheiros que votam em chapas diferentes dentro do nosso grupo tem voto para as quatro chapas então nós achamos que não deveríamos impor e influenciar no voto desse conselheiro a única o único pedido nosso meu do Maurício e do Ricardo foi para o conselheiro analisar as propostas analisar o que quem está vindo junto com quem vem junto nessa chapa e ver decidir sempre o que for melhor para a nossa instituição e você muda o estatuto do cruzeiro que está precisando todo mundo fala em mudança de estatuto o que que seria mais importante hoje mudar no estatuto do cruzeiro Afonso o estatuto do cruzeiro é um estatuto arcaico como a maioria dos estatutos dos clubes brasileiros o mais importante hoje que poucos estão levantando essa essa bola é a sensibilidade e a discussão que tem que ter em torno do estatuto eu falo não sou eu que mudo o estatuto não quem muda o estatuto são os conselheiros o conselho do cruzeiro é soberano para mudar esse estatuto e a voz do conselheiro a opinião do conselheiro tem que ser respeitada que o o estatuto do cruzeiro como de vários outros times tem que ser modificado e atualizado é eu acho que isso é uma verdade que a gente tem aí quase a unanimidade em relação a que tem que ser mudado e aprimorado agora tem que ser muito bem discutido tem que ter uma ampla uma ampla reforma do estatuto tem que ter tem que ser muito bem conduzido isso aí eu falo isso é um papel de cada conselheiro dar a sua contribuição a sua opinião e ou o cruzeiro um estatuto moderno um estatuto que que vai falar em clube empresa em SA em jogador na bolsa de valores que é o que o que vai acontecer hoje no cenário atual do país é o caminho natural a modernização de todos os clubes aí para investimentos para pôr ativo na bolsa e para fomentar aí a situação precária da maioria dos nossos clubes ok Maurício você comunga com a mesma opinião do Ronaldo ou você teria em se falando de estatuto já como conselheiro e como vice-presidente sendo eleito você teria a sua contribuição a dar precisa ser mudado isso aquilo que eu acho que tem que mudar rapidamente no estatuto do cruzeiro eu não penso igual ao Ronaldo mas acho que teria que se formar uma comissão de notáveis entendeu em todas as áreas que são correlatas ao estatuto futebol jurídica patrimônio tudo que envolve o estatuto formar uma comissão de notáveis para se apresentar uma proposta já bem sólida bem dentro da realidade do cruzeiro e do do futebol brasileiro apresentar para o conselho e aí após os debates ser aprovado o estatuto que agregue e que venha fazer o cruzeiro continuar crescendo mas eu partiria disso aí que eu te expliquei a comissão para fazer um estudo e uma proposta bem coerente e bem dentro da realidade do futebol brasileiro Maurício muito obrigado pela sua presença viu Maurício foi muito bom te ver aí e sorte e disposição porque o trabalho vai ser muito pesado vai ser longo mas eu tenho certeza que se vocês eleitos forem vocês vão dar conta sorte viu Maurício qual que você deixaria para o conselheiro do cruzeiro hoje em termos de mensagem para que ele possa definir uma situação em primeiro lugar eu agradeço você mais uma vez poder estar aqui com o Ronaldo mostrando as nossas propostas e fico muito feliz em falar com você novamente aí após mais de 20 anos e o que eu posso dizer para a torcida é o que o Ronaldo falou aqui que analisem a torcida e o conselho que vai eleger o brasileiro e que a sua chapa que façam uma análise fria criteriosa das propostas de quem são os candidatos o que que eles já tem de legado de trabalho para a instituição cruzeiro que gera essa credibilidade no nome deles entendeu o conselheiro vai através de vagas ver o que que cada candidato já fez além das propostas que pretende fazer se essa pessoa já tem um histórico dentro do clube já trabalhou né e para gerar essa credibilidade que o conselheiro precisa para votar o conselheiro precisa ter essa credibilidade para saber eu estou votando na chapa fulano ou cantando sabendo que está votando escolhendo o melhor para o Cruzeiro que realmente o que o Cruzeiro precisa hoje são as pessoas sérias competentes que serão dispostas a dar o suor da camisa no dia a dia saber se tiver o Cruzeiro dessa equação e voltar o Cruzeiro no lugar como o Ronaldo falou ele nunca deu a vida sair então a gente perde esse voto de confiança para desenvolver esse trabalho muito obrigado Maurício um grande abraço para você Ronaldo o presidente do Corinthians hoje André Sanches ele deu uma declaração em função em função da justiça do trabalho o Paulo André que é jogador do Corinthians entrou na justiça ganhou perto de 800 mil reais mas ainda com recurso a serem explorados por parte do Corinthians e pedindo hora extra auxílio todo tipo de auxílio por julgar domingo à noite horário que que não pode ser desenvolvido o trabalho domingo à noite nos feriados domingo à noite não no domingo no domingo e nos dias de semana à noite então ele soltou uma nota dirigido a Globo que é detentora dos direitos de transmissões do campeonato brasileiro e a federação paulista e a CBF dizendo que o Corinthians não joga mais aos domingos e nem joga mais à noite quer dizer o Corinthians vai jogar só dia de semana à tarde a Globo já fez despesas no campeonato paulista no campeonato brasileiro talvez já tenha feito com o Corinthians eu não sei como é que isso aí esse embrólio vai ser resolvido o que que você eleito como presidente do Cruzeiro vai ser pedido a sua opinião e talvez até tendo que ser votada em função de uma decisão de um grande time do Brasil que é o Corinthians o que que você acha disso não jogar domingo e nem jogar mais à noite nós estávamos reunidos aqui com o Conselheiros a hora que chegou a notícia e a conclusão após escutar os companheiros e os apoiadores de chapa a conclusão que a gente chega isso aí vai abrir precedente para uma grande discussão antes da gente tomar uma opinião a gente tem que escutar o que que a CBF está falando do assunto o que que o Tribunal do Trabalho está falando do assunto e o que que os outros clubes vão falar é uma decisão a palavra mais apropriada que você usou foi o embrólio isso é um embrólio que eu não posso te falar que concordo com o presidente que não concordo com o Santos isso aí é uma decisão delicada e complexa que antes de posicionar da nossa diretoria se posicionar como cruzeiro a gente quer reunir e escutar muito o que que as outras entidades e os outros clubes vão agir a gente tem que ter uma decisão no universo em macro muito tem que ter essa opinião do macro aí para influenciar muito e perceber o que que a gente vai vai caminhar daqui para frente caminhar junto com com que essas entidades aí defenderem o Ronaldo você deu uma resposta ética uma resposta tranquila deu uma resposta que a gente já esperava de uma pessoa como você mas eu não preciso dar essa resposta eu não preciso falar desse jeito eu acho que essa tomada de posição do André Sanches foi ridícula grotesca e estepafúrdia porque eu nunca vou imaginar o futebol e eu acho que não passa pela cabeça de ninguém normal não vai passar pela cabeça de ninguém que age com bom senso um clube de futebol jogando dia de semana à tarde vai jogar para quem vai faturar o que de que jeito acho que isso aí nasceu morto acho que isso aí nasceu morto isso aí é falta do que fazer é falta do que pensar do que falar o que o Corinthians vai jogar quarta-feira às quatro da tarde para quem qual televisão que quer qual televisão que vai bancar qual torcedor que vai sair do serviço e vai para o estádio então isso não tem não tem propósito isso é uma aberração e não é o Minha viu Ronaldo é mas é uma notícia que nos chamou muita atenção e nós até paramos as reuniões para discutir isso aí porque está abrindo aí uma polêmica isso aí vai gerar polêmica e o a situação hoje financeira que os clubes estão eles precisam mais do que nunca do que recebem das emissoras de televisão das nossas militares é um assunto assim que nos chamou muita atenção aqui hoje pois é eu acho que isso é um assunto morto eu acho que isso não vai para frente acho que isso não chega a lugar nenhum bom Ronaldo muito obrigado pela sua presença se a gente tiver a possibilidade de um debate eu volto a falar com você sorte sucesso que Deus proteja vocês espero que vocês tenham uma batalha pela frente como você disse com ética com transparência em prol do cruzeiro porque eu acho que vocês dois caminham no mesmo sentido tanto você quanto o Sérgio quando eu digo você eu digo a sua chapa você e os seus companheiros vocês querem o bem do cruzeiro o engrandecimento do cruzeiro você quer com um projeto que pode diferenciar do projeto do Sérgio mas o foco é o mesmo é o engrandecimento do cruzeiro é a recuperação do cruzeiro é voltar com o cruzeiro para a Série A o mais rápido possível é o foco do cruzeiro e fazer com que o cruzeiro volte a ser o cruzeiro que sempre foi grande ele nunca deixou de ser só não conseguiram acabar com o cruzeiro exatamente porque o cruzeiro é muito grande porque fizeram tudo para acabar com ele fizeram tudo para acabar com o cruzeiro para enterrar o cruzeiro mas não conseguiram pela grandeza do cruzeiro eu acho que a luta de vocês é no sentido disso aí então que vença aquele que tiver maior número de votos porque é maioria simples quem tiver um voto a mais é vencedor que o conselheiro tenha tranquilidade sensibilidade inteligência e acima de tudo é muita muito discernimento na hora da votação e eu espero que vocês possam caminhar assim até o dia da eleição e quando terminar a eleição terminou se você convidar o Sérgio e gente da equipe dele para trabalhar com você ou vice-versa que a coisa possa funcionar que não vire uma oposição só para ficar espetando só para ser rusga só para ser do contra só para ser o contrário só para ser diferente tomara que não seja assim e que você possa deixar aí também uma mensagem final para os conselheiros aqueles principalmente que estão indecisos A maioria do conselho do Cruzeiro é formada por pessoas de bem e o que a nossa chapa pede é para que o conselheiro pense e nesses 10 dias aí para a campanha que o demorado são as 10 noites no que é melhor para a instituição nós estamos aqui prontos para trabalhar trabalhar duro nessa nessa gestão todo o conselheiro do Cruzeiro conhece a gente sabe da nossa índole do nosso caráter da nossa moral e da nossa ética então que vença aquele que for o melhor no Cruzeiro e dentro dessa dessa vitória o conselheiro do Cruzeiro pode ter certeza que aqui tem três abnegados e mais um um time muito bem formado e muito bem preparado para essa missão desejo a você e a toda a sua equipe sorte e sucesso e a nossa instituição principalmente muito bom senso muita sensibilidade e muito diálogo para a voltar o Cruzeiro para o lugar que ele nunca deveria ter saído e voltar a nossa política interna com muita paz muita sabedoria e muita harmonia e desejo principalmente ao Cruzeiro sorte e sucesso aí nessa nova empreita aí que é o o precursor aí do do centenário que vai ser brilhante e magnífico aí que vão voltar a brilhar as nossas cinco estrelas e dizendo a você que sempre 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 o Cruzeiro em primeiro o Ronaldo só uma coisa quantos conselheiros votam hoje na faixa de 430 vai depender da lista que vai ser soltada dos atos entre 400 e 430 ok ok muito obrigado mais uma vez muito obrigado mesmo e vamos torcer para que dê tudo certo eu quero agradecer também a Adriana que facilitou tudo para nós obrigado Adriana e Ronaldo se a gente precisar e for possível um debate eu volto a falar com você muito obrigado viu Ronaldo obrigado Maurício uma boa noite para você que esteve conosco até agora acompanhando através da live do Instagram do Youtube e também do Facebook os 60 minutos com Afonso Alberto hoje nós conversamos com Ronaldo Granata candidato à presidência do Cruzeiro e Maurício Silva candidato à vice-presidência do Cruzeiro estamos à disposição do candidato que vai concorrer com ele grande abraço a todos um abraço para todo mundo e para o mundo todo até segunda se Deus quiser tchau gente tchau 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 tchau